Salve galera, estamos aqui para fazer mais uma viagem aí, dessa vez estamos aqui com um Irisari 8, um 6x2 aí, ônibus que eu adquiri aí do nosso amigo Thiago Plícido aí, efetuei aí a compra desse ônibus aí, um carro top show de bola, bem detalhado, bem aí nas poltronas aí ó, tem as televisões LCD aí ó, aquelas portátils né, que eles falam né, portátil, então carro top show de bola aí, eu adquirei comprando ele pagando 15 reais, ele funciona aí na versão 1.28, se vocês quiserem estar adquirindo esse mod aí, só falar com ele aí, deixar o link do canal dele aí, do YouTube aí, vocês mandam mensagem lá no vídeo dele, no canal dele lá, ele está respondendo vocês aí, vocês podem adquirir esse belo mod aqui no valor aí de 15 reais aí, beleza? Quero mandar um abraço aí ao nosso amigo aí, é... Diego Souza aí, pediu um salve aí, estou mandando um salve para ele aí, salve amigo, um grande abraço aí, beleza? E um salve também a todos os inscritos do canal aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like marotão, compartilha nossos vídeos aí nas redes sociais aí, beleza? Então galera, estamos aqui na cidade de Curitiba, Paraná, vamos até Guair aí, fazendo essa linha aí com a princesa dos campos aí, beleza? Vamos sair daqui no horário das 19 horas e 27 minutos, com 10 horas de duração aí, 22 minutos de viagem, 642 km aí, vamos chegar lá no domingo aí, tudo pelo tempo, ao horário, dia do jogo, vamos chegar lá às 5 horas e 50 minutos, previsto de chegada lá, beleza? Então vamos lá, vamos ligar essa máquina aqui, já vamos partindo aí, até Guaira aí, saindo daqui de Curitiba, beleza? Top carro, fecha a porta, show de bola aí, né? Vamos lá, só usar o Mercedes, vem nas duas versões, né? Versão Volvo e Mercedes aí, nesse mod, top, show de bola, se fosse você, eu adquirir esse mod, muito legal, top mesmo, vamos lá então, vamos partindo aí, saindo daqui da rodoviária de Curitiba, estamos aí no mapa EAA Bus, tô com o mod gráfico aí também, mod gráfico aí, tá lá no canal do nosso amigo Tiago Plícido aí, se você quiser, entra no canal dele, se inscreve no canal dele lá também, tem bastante vídeos legais lá, e ele tem esse mod lá no canal dele pra tá baixando aí, beleza? Vamos ver se a gente pega alguma neblina aí, nesse mod gráfico aí. Tá vendo o cruzão aqui, ó? Top show de bola, hein? Tá hora, vamos lá um pouco aqui dentro, tá legal, hein? A luz acende, apaga, já levei uma multa ali já, pra começar. Vamos pegar as direita aqui, no sentido Guaíra. Aqui na noite. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui na noite! Vamos lá! Esperar o pessoal passar. O Sintruso já quer entrar na frente. Vai entrar aqui também. Ai, 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 vai bater, cara, nem mim, velho. Um pouco por aqui, quase que bateu. Foi por pouco, hein. Por pouco aí, que nós demos uma esfregada no outro aí. Então, vamos lá. Vamos subir uma serra aqui. Pegando aqui as esquerdas aqui, porque os caminhões na subida aqui demora demais para subir. Vamos subir aí. Pegando aqui. Pegando aqui. Pegando aqui. Pegando aqui. Pegando aqui. Pegando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.